Ah, mas o Brasil parou. Agora parou, meu irmão. Agora não dá mais. O gigante acordou, o gigante acordou, amigo. E por que o gigante acordou? Porque o primeiro lugar nas pesquisas, que é o Lula, sei lá, falou que vai regular a imprensa, falou que o Fidel Castro era gente boa. Não, isso aí não gera revolta. Porque o presidente da república, que é contra o foro privilegiado, quer o foro privilegiado pra sempre, desde que seja pra ele, é, é, o Bolsonaro tá articulando pra ter o foro privilegiado pra frente, pra sempre. Eu até vou fazer vídeo sobre isso depois. Não, não, não é isso não. O Brasil está revoltado porque Caio Castro não quer pagar a conta do restaurante. Mas como é que nós vamos viver assim? Como é que nós vamos viver agora? Agora como é que nós vamos viver, cara? Se o Caio Castro diz que não quer pagar a conta do restaurante, meu Deus do céu, que problemão. Então é de pagar a conta. O que a gente quer falar? Então é de pagar a conta que a gente vai falar. É isso aí. Essa é a minha opinião, meu parecer sobre esse caso. Você já tá inscrito? Já tá inscrito nesse caso? Porque você sabe, né? Sempre que você assiste um vídeo meu, alguma coisinha você aprende. Não é verdade? Então se inscreve aí e já chama um amigo pra ser inscrito também. Demorou? Já chama aí a galera. Se inscreve aí. Vamos lá. O que que aconteceu? O Caio Castro, né? Que é um ator muito famoso. Ele falou... E olha só, faz uma semana que ele falou isso. Eu achei que foi hoje, mas não foi hoje. Faz uma semana ele falou o seguinte. Ouve aí. Tem uma diferença de você pagar a conta e de você ter o que pagar a conta. Então me incomoda muito, 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 que é o que eu não quero. Essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, de eu ter que isso, eu que tenho que... Eu tenho que porra nenhuma pra começar. Tá? Assim... Muita gente cortou o vídeo aqui. Agora tem o resto, tá? Vai lá. Faço questão de te chamar pra jantar, pô, vou, né? Vou no banheiro, já paga a conta, não chega nem como. Já resolveu? Tipo, já tá tudo certo, pá, pá. Faço questão de fazer essas coisas assim. Sem esperar nada em troca, né? Por você. Mas sem ter que ter a obrigação. Agora, pediu a conta, não se mexeu, não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel? Tem na minha filha, caralho. Vamos lá. Isso aí chocou o Brasil. Chocou o Brasil. E eu vou desagradar todo mundo aqui. Já vou falar, vou desagradar todo mundo. Eu discordo do que ele falou e eu discordo de quem tá falando mal dele. Mas como... É assim, cara. Agora eu não vou nem mais ser nem Lula, nem Bolsonaro. Aqui vai ser nem Caio Castro, nem Jojo Toddynho, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse vídeo aqui dá até pra eu dividir em três partes e eu vou fazer isso. A primeira parte é o meu recado pra você, que é da minha audiência. E muito provavelmente você é um homem, porque a minha audiência é, sei lá, 90% masculina. Infelizmente, mas é a verdade. Número dois, o meu recado para o próprio Caio Castro. E número três, o meu recado para as feministas mais aguerridas. Tá? São três coisas diferentes. Primeiro recado pra você, que é da minha audiência. Eu vou falar sobre pagar a conta. Tá? Você tem que pagar a conta no primeiro dia ou quando você convida alguém pra jantar. Claro que ninguém vai por uma arma na tua cabeça e falar, você tem que pagar. Não é isso. Mas você tem que pagar a conta, cara. Você chama a menina pra sair. Você tem que pagar a conta, brother. Você tem que pagar a conta. O que é diferente de ter que sustentar uma pessoa. Nós já vamos falar disso. Se você quer sair com a pessoa, se você quer conquistar a mulher, você tem que cortejar. Você tem que ser cavaleiro. Você tem que pagar a conta, cara. Você tem que pagar. Você tem que merecer. E você pagar a conta é um dos gestos que você tem que fazer pra merecer aquela conquista. Eu, pelo menos, vejo as coisas dessa forma. Eu vejo assim. E você quer um argumento científico pra isso? Científico. Argumento científico. Tá aqui, ó. Esse é um dos meus vídeos favoritos. Clica aqui e assiste, tá? Que é um outro tema. Mas eu falo de exatamente essa questão. Tá? Essa diferença entre homem e mulher que se explica pela biologia. Tá aqui, ó. Assista esse vídeo. Esse é um dos meus vídeos favoritos desse canal. Tá? É um daqueles... Arthur, que vídeo você gostaria que a pessoa assistisse, se interessasse, do teu canal. Este aqui é um deles. Assista esse daqui. Você discorda disso? Você que assiste o meu canal, provavelmente você é homem. Quando eu te falei, puta, eu não acho que eu tenho que pagar a conta. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Imagina que tem uma pessoa que você gosta muito, uma mulher que você gosta muito, que seja, sei lá, a sua irmã, uma grande amiga, seja a sua mãe, seja a sua filha. E ela vai sair com alguém, né? Vai sair com um homem. Ela chega e fala assim, ai meu, na hora de pagar a conta, ele falou pra gente dividir. Sinceramente, assim, vamos ser sinceros, cara. Você vai achar que esse cara, que chamou sua irmã, sua filha, sua mãe, sua amiga pra sair, e pediu pra dividir a conta, ele merece a atenção? Ele merece... Não, cara, não, desculpa, desculpa. Você quer ver alguma coisa? Troca a conta do restaurante pela conta do motel. Você acharia natural que, sei lá, uma amiga sua, meu, o cara me chamou tal, rolou, fomos pro motel, chegou lá na hora de pagar, na hora de ir embora, ele... Ah, dá seu cartão, vamos dividir? Você acharia natural? Ah, para, vai. Para, para. Não é, não é, não é legal. Não é legal. E aí eu vou te falar uma coisa, cara. Isso que é diferente, eu vou te contar duas situações aqui. Aconteceu este ano, cara, tem uma amiga, uma amigona minha de infância, ela foi sair com um cara na semana do Réveillon, foi até engraçado, né? Pô, virou o ano, já vai sair com o cara, vai ser mó legal, vai estar tudo certo. Ela me contou, nossa, foi maravilhoso, fui jantar com ele, papo bom, tudo maravilhoso. Pô, aí o cara, ele dividiu a conta, cara. E eu falei pra ela, cara, eu não acho legal, desculpa, eu não acho legal, cara. Eu não acho legal, sei lá, esse cara meio desconstruído. Meu irmão, esse cara, provavelmente, se precisar trocar um chuveiro, ele não vai saber se fazer. Imagina o dia que você precisar de um perrengue mesmo, que você passou um perrengue. É nesse cara que você vai confiar? O cara que no primeiro encontro pediu pra dividir a conta, não é legal. O que não significa que você, como homem, tem que ter o teu papel ali de ser um paga-lanche, um otário paga-lanche. É diferente. Inclusive, tem um amigo meu, que vocês conhecem, eu não vou falar quem é, não vou revelar, ele é famosinho, se quiser ele vai revelar. Ele tava saindo com uma modelo russa, super bonita, que tal, super lá, tava saindo lá, sei lá, uma semana com ela. Numa dessas saídas, assim, mas assim, no começo, assim, sem falar nada, tava lá e tal. Ela simplesmente saca uma conta de telefone, ela trouxe aqui, aqui, minha conta de telefone pra você pagar. Ele não pagou, tá? Ele não pagou, ele não foi o pagador, ele não pagou. Claro, ela parou de sair com ele e não é esse tipo de mulher que você quer, certo? Não é esse tipo de mulher que você quer. São coisas diferentes. Você pagar a conta, ser o seu papel pagar a conta, é diferente de ser o seu papel sustentar uma mulher, principalmente se ela for só me interesseira babaca. Beleza? Segundo recado para o Caio Castro. O que que aconteceu aqui? São duas coisas, na verdade. A primeira que eu acho que ele confundiu, né, esses dois conceitos de você pagar a conta com você sustentar uma pessoa. São conceitos diferentes. Mas isso se tornou, tornou, ele se deu mal, assim, esse rebuliço todo, não exatamente pelo que ele falou, mas por quem ele é. Por quê? Se você pegar o que ele falou, ele não falou nenhum grande absurdo. Eu discordo do que ele falou, mas ele não falou nenhum, nossa, nenhum absurdo gigantesco. Tanto que ele até fala depois, não, eu costumo ali, faço questão de pagar a conta e tal, eu costumo pagar e tal. Mas por que que pegou mal? Por causa da postura. Por causa da postura. Como assim? Vou dar até para comparar com o caso dos meus áudios, né? Se você pegar os meus áudios ali, se meus áudios fossem ditos por, sei lá, por um humorista, não ia tomar a repercussão que tomou, não ia ter a repercussão que teve. Não ia tomar essa proporção. Por que tomou? Porque veio de um homem que queria, estava postulando um cargo público. Não é a postura que se espera de um homem público fazer, mandar aqueles áudios. Certo? Foi isso. No caso dele, quem é o Caio Castro? O Caio Castro é um galã de novela, cara. E ele é um cara hiper privilegiado. E eu não estou falando aqui de privilégio. Ai, ele é branco, cis, hétero, rico. Não é isso, não é isso. Ele é privilegiado porque assim, vamos ser sinceros, cara. Um cara desse, ele pode tudo, menos reclamar da vida, cara. Vamos lá. E quando ele fala daquele jeito, é porque, meu, eu não tenho que pôr nenhuma. É, sabe? Eu não tenho que ter que pagar a conta. É, eu não sou a minha filha, caralho. Qual é a quebra de expectativa aqui? Não é a postura de um homem. Não é a postura de um galã de novela, né? Que se espera. Não. Ficou a postura de um moleque mimado. Ai, é fogo, viu? Essa vida minha. Tem que ficar pagando conta de restaurante. É muito dura essa vida, sabe? White People Problems. Ficou com essa, cara. Ficou com essa, cara. Então, por mais que... Ah, vai lá, Arthur. Destrói o Caio Castro agora. É teu momento, né? Já tá com o filme meio queimado aí, meu. É sua vez aí de pagar de bonzinho. Não, não é, cara. Eu acho sim que tem que pagar a conta. Mas, no caso dele, o que pegou mal não foi nem o que ele falou. Foi a postura de um cara super privilegiado reclamando da vida de ter que pagar a conta em restaurante, sabe? De ter que fazer... Para. Para. E o terceiro recado. Passos feministas. Irmão, vamos lá, cara. Eu vi um monte de feminista batendo nele. A feminista raiz. A feminista raiz não pode bater no Caio Castro por causa disso, tá? Porque a feminista raiz, ela acredita que o homem pagar a conta é um ato de opressão do patriarcado. É tipo assim, você pagar a conta não é uma gentileza. Você abrir a porta do carro, você puxar a cadeira é um ato de opressão. É um ato de tratar a mulher como propriedade e não sei o que lá. Então existe uma incongruência ali conceitual entre uma mulher que se diz feminista raiz batendo com o Caio Castro pelo que ele falou, cara. E assim, eu não posso deixar de mostrar isso daqui, cara. Se tem uma feminista, assim, que eu amo, que assim, ela tem as melhores manchetes, né? Tipo, ar-condicionado é machismo e não sei o que. Ar-condicionado é machista. Ela fez isso daqui, ó. Essa foi ontem ou anteontem. Eu até vi isso aqui, ó. Nina Lemos do All, cara. Eu amo essa mulher, cara. Mas assim, J-Law, né? A Jennifer Lopes exibe corpo irreal a 53 anos e presta desserviço para mulheres comuns. Então assim, a Jennifer Lopes apareceu, ela tá muito bonita e isso aí é um desserviço às mulheres comuns. A mesma Nina, Keanu Reeves, é crush do momento aos 54. Aconteceria o mesmo com uma mulher? A mesma mulher, cara. A mesma mulher. Não, porque a Jennifer Lopes tá muito bonita pra aparecer, não, não. E Keanu Reeves, olha, ele é um crush, né, aos 54. E até a idade é parecida, né, do que ela falou. Pera aí. Quer ajustar a cor do celular aqui? Mas o lance é o seguinte, cara. Dá pra ver um duplo padrão ali. Então, é como eu te falei. Esse tema, por mais que pareça um tema até fútil, na verdade eu até gosto desse tema. Eu acho um tema importante. De novo, vou fazer um resumo aqui que vai desagradar todo mundo. Eu acho sim que é papel do homem pagar a conta. Eu acho que não. O Caio Castro não falou um grande... Falou besteira, mas o grande absurdo é por quem ele é. Não exatamente por quem ele falou. E número três, meu irmão. As feministas aqui, nesse caso, parece... Parece não. É muito mais o fato de elas quererem bater em alguém do que de fato pegarem uma pauta ali e falarem. Isso é extremamente importante pra aquilo que a gente acredita conceitualmente. Beleza? É isso aí, um abraço, se inscreva no canal e vamos questionar tudo.